E aí pessoal beleza Fernando Braseiro e agora sim estamos com o nosso time completo estamos com o item principal que a gente precisa que é o cajado psíquico agora vamos para aonde a gente interessa que é o forte do Zil tretar com aquele mardito é o Hilka que faz o teletransporte vamos ver se é Termin a cidade mais perto vamos ver não não é Termin foi a última que eu conheci então eu acho que era Aiedo não Aiedo Kadari vamos ver Kadari aí Kadari é bem onde eu queria chegar vamos dormir recuperar 100% das energias HPs enfim toda a saladaia 200 mesetas bora pessoal não esquece do joinha aqui muito importante estamos chegando numa etapa importante do da nossa série que enfrentar o Zil ainda não é final nós estamos longe do final nós vamos saborear cada instante desse jogo ó a barreira saiam todos da frente ah rapaz olha ali ó olha ali ó esse aí é o cara rapaz a pessoa do que logo abaixo está nervos sendo todo o sistema de controle Zil será que ele está lá dentro eu sei como se sente mas agora temos que desligar nervos não temos tempo para falar sobre isso vamos nos apressar primeiramente a gente tem que ver a parte da da tempestade e tudo mais aqui já é um sistema fabril ó Demi você não pode ligar no comando ou interrupção do núcleo é impossível atualmente o núcleo está aceitando informações vindas de fora nós não podemos sequer acessar o sistema a menos que cheguemos no núcleo beleza geralmente temos dois dois caminhos não espiada por um lado aqui não tem nada então de repente que outro lado latinho vamos ver tem algum itemzinho mas para mais um machadinho extra alguma coisinha já ajuda até agora parece uma zona uma zona na na eu ia falar uma zona livre de inimigos mas não é é nossa o cara se sacrificou e tirou quase toda a vida do chess beleza 120 a muito muito pouca experiência para muito dano vamos lá rica já usa o gires no chess foi só ele que tomou o dano mesmo então bora vamos lá para cima aqui tem um espacinho mas tem algum item o centau é ralado vamos fazer um aerocorte aqui só para facilitar e um confundir que ataca um monte a dm ataca o guise ataca e o o universal rio rio aqueles ventinho que ataca todo mundo beleza de todos a dm é o que menos me importa no sentido assim de ah vai morrer com ataque porque ela se recupera sozinha os outros não os outros realmente eles dependem da boa vontade de alguém a rica vai usar os giras nela mesma ea dm vai caminhar vai caminhando que ganho aí ó meu tio e tem viu sabeu rapaz ó a gente aqui a gente já chegou com ataque surpresa vamos descer a lenha neles depois a gente se interte o roni só o ataque do roni que é muito fraquinho né ataque físico dele beleza centauro são só pose né até tem uns ataques fortinhos mas é mais pose do que que violência aí 470 boas experiências nessas horas era bom o ram que a gastar tiro ondas tiro ondas acho que é uma é um equipamento da dm não é vamos ver a dm atirou ondas muito mais forte que um parque ter 63 para 94 beleza e a rica e a rica eu quero técnicas da rica vamos ao res quem é que tá mudando no gris e aí por enquanto fica aí não vou usar muito do até porque o gris ele é um tanque mas não é o oh meu deus o maior tanque do mundo dá umas machadadas fortes só isso quem interessa nesse time que é o roni tiaza rica então são são como é esse disco adjuvantes mas tem que ter sua certa serventia olha o cara se recuperando as áreas dele boa já se foi disco voador só vou dar uma organizada nesse macro vou apagar e vou fazer um novo primeiro vai ser a rica o chas daí eu vou botar o roni no meio a dm e o gris beleza porque o admi agora tá com ataque bom e às vezes o chas e a rica atacando o roni só complementa vamos ver se vai dar certo todo mundo com a vida acima de 100 já me ajuda aí ataquezinho da adem tá dando bastante dano e machadada a gente não pode negar machadada do gris ainda tem sua serventia eu vou usar um resto no chas e um resto no gris cadê o gris cadê o gris de resto vamos indo que a gente ainda tá tá bacana a gente tá no primeiro nível a gente não sai do primeiro nível da subsolo aqui do nervos embaixo do do forte do zil ah gris não pode ficar errando rapaz o ataque forte abaixou do cem de vida já é preocupante show de bola vamos lá de novo a gente provavelmente vai ter que sair depois né a gente vai ter que fazer uma limpa aqui averiguar o mistério e sair para recuperar nossas energias aqui por enquanto temos um caminho só adem como ele é bem pequenininho adem como ele é bem pequenininho adem como ele é bem pequenininho bronzer bronzen que legal lembra um cyber metagross da vida nossa um ataque do roni se tirar um ataque normal não vai fluir então vamos fazer um aero corte ataque da rica foi bom ataque da dm foi bom também o gris não tem muito o que fazer vamos usar um fly ele aqui pra ver se a gente consegue tirar um pouco mais de vida bola de êxtase ah não vai matar a minha gente poxa um aero corte bom já foi caraca esses ai tão tirando muito dano da gente agora que deu uns mil de expediência paralisou a rica ai é o chass aqui que deu bastante opa e dá bastante dinheiro gostei gostei bastante dinheiro ah mas a rica ta paralisada ah fala sério gres do chass e um res no gris e um res no roni ai a rica é só caminhar que ela aquela sara daqui a pouco ela ta caminhando ai essa foi de escovador aqui vamos meter a tarantela legal nomezinho beleza mas não foi não foi um adversário muito forte o chass já ta abaixo do nível de novo não sei como é que é de item tem o monomate ainda tem um monte de antídoto né eu tinha um couro paralisia aqui começar a vender essas coisas que só ocupa espaço tenho dois de mates ah tem dois de mates quer saber eu vou usar o resto do chass mesmo o gres do chass nele mesmo vou dispersar de mate que na hora do aperto quem não tem o poderzinho morre já era que te reparo é bom que te reparo ajuda a de mim aqui são tudo parecidos fazer eu vou ah droga aqui eu vou ter que mudar esse macro eu quero botar o roni usando o rain tem aquele ataquezinho de vento que ele é bom real rain sei lá como é que é o nome a rica é mais rápida né a gente evita tomar dano aí beleza já se for disco voador vamos lá mais uma técnica agora dá rica né vamos dar uma mesclada gres no chass mas alguém ta mandando não só o chass ta mandando né poxa vida o chass é um foco de violência beleza aqui por baixo provavelmente não vai ter nada né vai ser só pra me enganar aqui né vamos usar um lero corte como são muitos adversários vão confundir o resto vai atacar ai o rain sei lá como é que é o nome eu chamo de rain 2 já foram 3 já foram ah viu não precisava se o roni atacasse primeiro eu já tinha ganho numa vertente só numa sequencia então vamos arrumar um macro o macro b vai ser o roni usando o rain eu chamo de rain já falei e geral só o ataque ai beleza quem ta com pouca vida a dame vai caminhando o roni técnica o roni tem o resto também não ah mas ele tem o rever ah eu me esqueci rapaz o rever é muito importante rever é rever literalmente reverb ah não tem nada aqui quer ver ah não tem um uma passarelinha boa aqui ai ó olha ai que maravilha o roni que esse aqui eu só posso usar mais umas duas ou três vezes né que eu já usei alguns rica sub de nível muito bom entendeu sar eu não lembro o que o sar faz bastante caminho para explorar aqui 1 ataque 2 ataque 3 ataque 4 ataque e 4 ataque e ai foi todo mundo boa a dame subiu de nível a dame só sobe o ponto de vida né cadê o técnica na rica g has no chess res na rica quem mais a dame vai caminhando e sobe essa parte não é tão curtinha ai a gente tem que torcer para achar algum item bom alguma coisa para valer a pena essas caminhadas ih rapaz isso aqui eu já estou indo pelo caminho certo isso aqui a gente pode explorar também depois não precisa ó acho que vamos tretar acho que chegamos ai 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 eu vou saber eu vou voltar então se esse aqui é o caminho certo eu já vou voltar para não dar ruim por que? porque a gente chegou muito rápido eu quero pegar um pouquinho mais de vinho mas agora eu já sei os caminhos ó aqui no que ele me ofereceu eu só desci então opa rapaz ah esse aqui é legal esse aqui ele vai chamando as navezinhas aqui se a gente não matar ele vem aqui né ó ele vai chamando as navezinhas ou ruim essas navezinhas que elas se explodem né essas margitas é que nem o primeiro boss vocês sabem que ele vai brotando aqueles cérebros então se ele for guspindo o cérebro quanto mais cérebro que a gente mata mais experiência aqui o mesmo esquema quanto mais navezinha ele vai chamando mais experiência eu quero que as navezinhas se auto destroem né então é para ele problemático e rapaz vai morrer meu tio vai morrer para esses bonecos aqui ah show de bola bastante experiência bastante meseta agora agora eu não vou escapar vou gastar bastante de res no povo aqui para deixar eles prontos terminar de dar aquela explorada básica eu não posso gastar todo do chest porque eu preciso do chest para fugir apesar que o rune também foge né mas saco me ah aqui não tem nada vamos meter bronco vamos meter ataque não vou agaventar chance para esse aqui porque é mais fácil a gente morrer para aqueles bagulho que se estoura sozinho do que isso vai me ajudar beleza só ele já dá 200 experiências tá ótimo ó esse caminho por baixo foi o que eu fiz ataque surpresa desmadito a gente aumenta a vida nossa vamos usar o segundo macro a gente tem ataque de vento do rune coitado da rica rapaz tomou todos os ataques mas só de raiva ela matou o ultimo viu bem feito tinha subido de nível muito bem vamos usar o G rest da rica nela mesmo que ela tomou a tona coitadinha aí show de bola então o caminho por baixo era o caminho correto ó então vamos considerar essa segunda entrada aqui e ver que a gente localiza provavelmente a gente vai dar uma descida ó aqui tinha um item ó será que é só o item que falta? olha ali acho que é só o itemzinho que falta beleza a gente já pode se organizar ah esses bichos são rápidos eles atacam primeiro que o rune com prestação rune 1200 ah essa sequencia é muito boa capacete cerâmico provavelmente o chess não a rica não a Demi capacete cerâmico boa a Demi ta com a Demi tem zero de inteligência coitado é que na verdade ela não é burra tá pessoal a inteligência aqui no jogo ela é contada para poder de magia tá não é que ela é burra ela tem zero de experiências ela é burra ela é inteligente ela é o robô beleza agora vamos fazer essa ultima ultima tretagem aqui vamos sair para a cidade e vamos nos organizar de novo daí a gente consegue fazer um enfrentamento bonito com o Zil ó o guris ta dormindo ta paralisado mas não atrapalha a gente ainda bora vamos fazer aqui a técnica do chess ou rinas a corpos ficam leves a gente sai aqui vamos gastar 200 pila para dormir na rede hoteleira de Motavia é 44 mil dinheiros então ta podemos dormir descansado beleza agora sim agora vamos para o que interessa vamos tentar fazer um enfrentamento bacana com o Zil sem muitos danos vamos tentar será que vem esses monges aqui rapaz esse aqui é um saco esses monges vamos levar esse povo tudo os cenários que é bacana quando eles brotam é bacaninha ainda bem que esse aqui é mais um mago ele fica mais na defensiva ele usa a técnica ele usa os especialzinhos se for o Hezner ele mesmo fraco do jeito que é ta ótimo pra nós ai vamos fazer o caminho correto o problema do Runic ele é lento ó ele toma a primeira sequencia de dano beleza ainda o Runic subiu de nível muito bem cada um ta pegando um nivelzinho antes do Zil ta ótimo assim ai vamos lá simbora let's go agilizando o caminho ai ai ó vamos chegar com o mínimo de dano essa é a ideia vamos lá ver se o Reign adianta essas Maneca aquela que tem a mão só que falta ela vai matar o Chas dai eu to lascado beleza mete bronco mete bronco ai meu deus do céu vai morrer segura o Griss vai tomar mesmo que tome um crítico ele não morre só ataque do Runic é uma vergonha né eita pomba vai humanidade não fica errando só pra morrer quer ver? ai sei pra que tanta dificuldade nesses bonecos rapaz vocês não são tão burros vamos dar uma facilitada aqui pra Rika né essa sequencia de G-Rez vai ser por conta do Chas é o Griss e um Rez normal no Runic já resolve beleza a próxima sequencia vai com a Rika aquela que vai ser a nossa mantenedora de gente viva ah de novo então vamos dar uma atençãozinha pra essa dupla nojenta aqui e o Rony vai usar é o Flyerling acho que agora a gente consegue levar eles mais fácil esse cara deu uma mãozada tirou 60 e poucos do Chas não é justo rapaz o cuidado do Chas quase já foi pro saco é o primeiro o Chas e a Rika estão tomando um ruim rapaz esses bonecos ainda bem que na verdade eles estão sendo focados né como são os dois primeiros os protagonistas da série Chas e a Rika G-Rez também bora o caminho apertou a gente chegou perto do final e começou a apertar é importante a gente chegar bem na frente do Zil show de bora a Demi é uma vantagem que não se incomoda né é só ir só vai lá a Mardito beleza estamos conseguindo fazer uns danos bem interessantes o problema é que a gente está tomando uns danos bem interessantes também não era essa a ideia né era aqui mesmo é errado podemos demorar muito se não o Zil foge mentira ele não foge é que eu não quero ficar tretando com inimigos desnecessários antes do Zil agora sim vamos deixar o time 100% Rika G-Rez no Chas G-Rez na própria Rika e já era será que eu consigo dar fuga escapei beleza não vou não quero gastar minha energia com eles aqui agora ah eu achei que já era o Zil ah mas aqui tem mais uma passagemzinha ah eu achei que já estava na finaleira rapaz me enganei peço sorte eu vi aquele caminho comprido achei que era o Zil ó tem algum itemzinho escondido aqui ah moleque só me enganou né malandroves que achei que já estava na finaleira beleza pelo menos aqueles quadruples já foram pro saco pum já Elvas aí moleque mas tem algum item bom aqui pra eu fazer andar até aqui ah meu deus eu não gosto de ficar andando de graça quando chega quando eu sei que tem um boss perto já fica tudo todo cagado achando que vai dar ruim medo de estragar minha estrategia beleza mais um nivelzinho conquistado ah tem um tem um caminho central ali ah vamos tomar dano de todo mundo, sério não podemos não podemos ficar tomando dano de todo mundo assim o Rune vai ter que usar o ataque especial dele antes que todo mundo morra poxa vida caraca velho tomamos um Rune de todo mundo não podemos erratar aqui agora aí é só não errar só não errar show de bola mil e poucas mesetas o Rune de Tarrita tem que subir mais um nível muito bom vamos usar a técnica vamos aproveitar que a Rune de Tarrita tá rica de nível vamos usar os especialzinhos dela para todo mundo Jhaz pegando aí só que o Gurus precisava de mais um Jhaz mas tudo bem apesar que aqui a gente pode explorar bem depois do Zil também né não é obrigatoriamente finalizar eu não lembro se isso aqui desmorona também tem essa questão né eu acho que pode ser que desmorone todo o templo do Zil forte do Zil depois da vitória depois da vitória então vamos tentar dar uma exploradinha boa antes de qualquer coisa show vai Zil quer dizer vai Zil não vai Zil não vai Zil né Zil que fique fique aí garra plasma vamos para garra garra plasma tem cara de equipamento da rica aí rapaz garra laser aí beleza rica tá com uma mão mais forte que a outra mas tá bom sim que é bom vamos usar as técnicas vamos ficar em dia com as vidas pelo menos G-Ress aí beleza era só o Tia as minhas que tava meio baleado pro outro lado tem mais alguma coisa? não só essa casinha do Zil vamos meter um ataque simples em cada um tentar tomar o mínimo de dano o que usa magia já foi pro saco tinha que tomar esses danos né desnecessário todo mundo acima de 100 ainda tá show podia ter aquelas zonas de recuperação né deram uma mão na roda agora sim agora ferrou não tem esse caminho retinho aqui é porque vai dar ruim não gastei G-Ress no Chesna eu não precisava agora G-Ress na peraí tem que gastar da rica né G-Ress no Grease aí beleza agora vamos fazer uma pequena pausa para o nosso patrocinador G-Ress no Chesna 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 então pessoal vamos ao momento da verdade bora chegamos ao NURVOS aqui no computador central e lá vem o Zil ah mais que... levei ele ficou um passo só na nossa frente não nos deixando escapar dessa vez oh grande reverendo dêem-me poder ela vai chamar ó a barreira mágica saiu sacana quem tem que ativar ele eu não lembro se é obrigatório ou se é o rune então vamos ver o que a gente pode fazer de skill eu não lembro o que essas coisas fazem vamos defender cara eu vou tentar atacar igual tira um shift eu não lembro o que que faz essas procarias esse que eu progredo debam aumenta a defesa isso eu me lembro e aqui a barreira a barreira grito de guerra acho que é para aumentar o ataque do G-Ress e aqui a gente tem que usar cadê o cajado psíquico usou o pesadelo e chamou o Dark Force grito de guerra aumenta o ataque debam aumenta a nossa defesa cajado psíquico quebra a barreira e nós usamos a nossa barreira para aumentar ainda mais a nossa defesa beleza ai ordem perfeita muito bom vamos lá agora vamos trabalhar no ataque corte cruz eu vou usar mais um debam eu vou usar mais uma barreira eu vou usar mais um grito de guerra e agora eu vou usar vou usar o Flaelle só para ver qual é a capacidade de dano desse ataque que a gente pode fazer 139 beleza usou o Gris usou bastante 63 não é o que eu queria vamos lá o Gris já aumentou bastante o ataque vamos ver o que ele pode fazer corte cruz a Demi ela está com pouca vida vou usar mais um debam na gente a Demi poder de cura da Demi para recuperar um dos nossos o dela é o recupera e o Gris vamos ver o que o Gris faz com o ataque agora o Seals eu não sei o que é Seals se é algum ataque vamos ver estou testando o ataque aqui vamos ver corrosão não tirou muito a Demi recuperou beleza 96 o ataque tá o Seals não prestou para nada perdeu 70 vamos mais um ó o corte cruz do Chess tem que manter a rica quem tem menos é o Chess então antes do debam o SAR ele aumenta um pouco de cada um se não me falha a memória eu vou usar porque está todo mundo mais ou menos meio ferrado a Demi ela vai usar o poder de cura não acho que o poder de cura recupera melhor do que o SAR então eu vou usar mais um debam até mais um pouquinho o poder de cura acho que aumenta todo mundo o Gris eu vou usar mais um grito e o Huni o Seals não foi nada vou usar o Jiuat 28 os ataques do Huni estão fracos beleza ele aumenta um pouco de cada um é o Chess que me preocupa mais ele está com pouca vida o poder de ataque aumentou o grito de guerra do Grizz nem grita é esse que é o problema o Chess o Chess é o ataque forte que a gente tem por enquanto vamos usar o Jhess eu estou sem poder de recuperação agora ferrou-se eu vou ter que usar vamos usar a Faísca aqui vai usar um ataque o Huni o Huni está com bastante poder ele tem o Chess alguma coisa não, ele não tem nada de recuperação então ele vai usar no Grizz ele vai usar um de mate é um dos poucos que eu tenho vamos lá, vamos tentar sobreviver agora o Chess vai ser o nosso recuperador por enquanto apesar que o ataque dele ainda é disparado mais forte onda negra, Demi se foi tá a Rika está viva ainda vamos usar o corte cruz a Rika vai usar um de mate nela mesmo de mate nela mesmo porque eu sei que ela aguenta o Grizz vai atacar o Huni ele tem o kit reparo o kit reparo revive eu não lembro se o kit reparo revive a Demi eu acredito que sim vamos lá de mate beleza corte cruz está indo ah 7 de vida beleza Demi voltou com tudo eu vou ter que usar o Chess vai ter que usar um G-RES nele mesmo tomara que dê tempo vamos usar o duplo corte aqui essa nossa barreira aqui a gente está começando a ficar fraco né vou usar mais uma barreira para ver e o Grizz eu não acompanhei o poder do Grizz eu vou usar um Grito de Guerra porque eu vi que ele ainda aguenta o Huni que ele está mal de ataque né o Huni ele precisa achar alguma serventia para os ataques dele vamos usar o G-Foi os ataques físicos estão dando muito mais dano Beleza G-Foi é bonzinho Beleza G-RES onda negra agora vai agora vamos ter que fazer um ataque mais violento bora e não tem mais de mate esse que é o problema o Huni falta para ele um poder de recuperação né esse foi um erro meu corte cruz a rica vai usar o duplo corte aqui tiro de onda aqui não tem não barreira faísca raio êxtase vamos ver o que que faz isso aqui vamos dar uma pancada do Grizz eu acho que não tem mais nenhum de mate né não, 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 não ferrou então tio o Huni ele ainda tem a função do reviver né então vamos de G-Foi de novo duplo corte pancadaria raio êxtase não adiantou acho que ele é só para máquinas ah, matou o Chess maldito 102 do Grizz beleza, o Grizz está dando um ataque bom só no ataque isso é bom a rica a rica vai usar um duplo corte de novo a Demi a Demi ela vai usar o Faísca vai ter que ser o Faísca poder de cura vamos garantir que todo mundo vai ficar vivo o Grizz vai dar mais uma pancada e vamos usar o Rever para reviver o Chess o Huni estando vivo a gente garante que alguém vai ficar vivo também ah, o poder de cura reviveu o Chess também ah, não precisava ter gastado o Rever tá, já descobrimos mais uma coisa interessante bora vai ter que usar o G-Rez em si mesmo o Chess duplo corte da rica aqui poder de cura cara, eu vou segurar esse poder de cura mais um pouco vou usar o Recupera o Grizz vou dar mais um grito de guerra é o máximo que eu posso melhorar ele e nosso querido Huni vai usar um... ele não tem mais ataques diferentões então vai e foi mesmo o Zil não é qualquer adversário beleza ainda bem que a rica e o Chess está com o primeiro a Demi recuperou geral o Rain, todo mundo vivo beleza grito de guerra já era o último grito de guerra do Grace agora é só pancada eu vou usar o G-Rez na rica porque ela é muito importante a rica vai usar duplo corte que ela ainda tem vamos usar uma Faísca vamos meter uma machadada e aqui G foi é o que a gente tem por enquanto vamos lá, a sequência não está tão ruim não está fácil o Faísca também não adiantou o Faísca acho que é só para máquinas a Demi só que eu acho que vai para o saco ninguém morreu estamos vivos, beleza agora eu posso partir para um duplo corte não, corte cruz isso, duplo corte é o da rica aqui eu vou usar nosso último poder de cura o Rune está segurando bastante isso é bom o Guiz vai no ataque principal e o G foi agora tirando a Demi o resto é tudo é ataque só vamos, poder de cura qualquer ataque mais poderoso pode ser fatal para a gente ah, ninguém morreu a Demi tá, a Demi é recuperável o Chess agora é a rodada de recuperação vai usar o G-Ress nele mesmo a Rica vai usar um duplo corte que eu não tenho o que fazer o Grease não tem o que eu fazer com ele é pancada o Rune, ah não, mas a... não, o Grease é pancada o Rune sim o Rune ele tem tá aí para fazer o suporte eu não sei se eu tenho mais algum kit de reparo ah, se eu tivesse mais um kit de reparo eu podia recuperar a nossa amiga Demi mas eu acho que eu não tenho mais nada então vai ficar de... para reviver o Grease que provavelmente vai morrer olha o Chess vai ser o Grease eu acho que vai morrer ah, aguentou moleque esse aí, você tá valente hein aiiiiiii vitória derrotamos Zio, a Demi foi pro saco infelizmente 6.499 de XP uma meseta, poxa vida Tia subiu de nível muito bem a mesma técnica do Grease eu não sei qual é o fundamento dela tem muitos que eu nem lembro Rica subiu de nível Grease subiu de nível Demi se recuperou e o Rune não pegou nível porque ele é muito roubado ah, rapaz estamos esfatzelando não, não pode ser eu deveria ser imortal porque me abandonaste força negra força negra a Dark Force nós conseguimos derrotamos Zio uhuuu Alice está vingada vamos ver qual é a situação agora Demi vai arrumar o Nervos nós não vamos conseguir o Nervos por meios normais eu vou ter que conectar diretamente o sistema de segurança essa é a minha despedida Demi Demi, obrigado por tudo Demi, você é muito especial a Demi, ela vai ela vai se tornar o computador central ela vai começar a controlar as coisas cessando o sistema principal emitindo interrupção de alta prioridade os terremotos as tempestades de areia e tudo mais que está acontecendo ela vai dar uma controlada olha aí parece uma nave mas ela é o cérebro central do Nervos agora todos os sistemas que mantêm uma atóvel estão parados deste modo não haverá mais desastres mas com todos os sistemas que mantêm o meio ambiente parados cedo ou tarde o planeta inteiro vai se tornar deserto nós temos que fazer algo para restabilizar as funções de cada sistema nós temos que fazer alguma coisa em relação a Zeland correto enquanto o satélite estiver enviando sinais anormais nós não poderemos controlar o sistema por que nós não vamos? ok, vamos para a Zeland eles vão em direção a um satélite para começar a recuperar o sistema solar o sistema solar não sistema de que controla o meio ambiente do planeta a ADEMI vai ficar tem que fazer as manutenções em Zeland está o mestre da ADEMI ele sim é o REN REN sei lá como fala chama de REN é o mestre dela ele é muito forte muito roubado e ele vai nos acompanhar até o final da jornada eu conheço eu estava na biofábrica e me comunicava com ele há cerca de 6 meses não consegui mais localizá-lo fiquei preocupada por favor Chess vamos escutar REN no Zeland boa sorte para todos tenham cuidado olha aí rapaz agora teremos disponibilidade de mais um veículo um foguetinho uma nave enfim vai levar a gente até a Zeland que é o satélite ali rapaz o bagulho está violento o Chess sinto muito mas eu sei que você não pode abandonar sua irmã o Gris vai ficar então a trupe se resume a 3 Chess Ricker e Rune esses quadradinhos são muito úteis rapaz agora a gente pode recuperar de graça aqui a gente entra recupera e já era rapaz até o que e desde já pessoal agradecemos vocês conseguimos derrotar Zil próxima gameplay será no espaço certo espero que vocês tenham curtido muito obrigado que acompanhe até aqui pessoal não deixe de se inscrever no canal se inscreve no canal do Braseiro RetroGames BR 3.0 a aula de história na web 3.0 tudo bem nos seus vídeos e de mais parceiros nos links já falei de mais pessoal e até a próxima e até a próxima